Uma carta de amor aos fãs do Mega Drive. Se eu tivesse que apresentar o jogo em uma frase, acredito que seria essa. Skyhacket é um game brasileiro desenvolvido pelos cariocas da Double Dash Studios. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas Floco, um dos desenvolvedores do jogo, e durante a entrevista eu confirmei diversas impressões que tive antes de escrever essa análise. Vale a pena conferir a entrevista, vai ficar nos cards. O jogo em si oferece a oportunidade de jogar com dois personagens, um menino e uma menina. Como o nome do jogo sugere, você irá utilizar uma raquete de tênis como arma e sua munição, entre aspas, serão os projetos que os inimigos atiram contra você, ou em alguns casos, os próprios inimigos. O gameplay se comporta na maior parte do tempo como um shmup, com tela em rolagem vertical, ou como as pessoas costumam apelidar, jogo de navinha. A tela vai rolando automaticamente, enquanto incontáveis inimigos e obstáculos aparecem na tela, e você terá que chegar ao ponto final quando se encerra a fase. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo foram as batalhas contra os chefes. Enquanto as fases, por mais obstáculos e inimigos que possam aparecer no caminho, são mais tranquilas, as fases que há uma luta contra os bosses do jogo são em um estilo diferente. Com a tela parada e um monstro gigante para ser derrotado, nesses momentos o jogo assume o gênero Bullet Hell, que é quando o inimigo atira centenas de projéteis ao mesmo tempo, e você terá dificuldade em desviar caso não aprenda os padrões dos tiros. Seria isso uma pitada de Toho? E por que Toho? Bom, existe uma franquia chamada Toho, com diversos subgêneros, mas o gênero principal do jogo é justamente o Bullet Hell, e nos momentos dos bosses eu lembrei imediatamente de Toho. Mas o que o jogo tem a ver com o Mega Drive? Bom, no início eu disse que o jogo funciona como uma carta de amor aos fãs do antigo console da Sega, o Mega Drive, e isso tem um porquê. Visualmente falando, o jogo tem gráficos pixel art em 16 bits, com estilo utilizado nos jogos de Mega Drive, e em diversos momentos você irá lembrar dos jogos do Sonic caso tenha jogado, e principalmente no início de cada fase, quando o nome da mesma é mostrado. Eu achei esse detalhe muito bem-vindo, e foi muito legal ter esse sentimento enquanto jogava. Falando em gráficos, como dito, o jogo possui um estilo pixel art em 16 bits, e é muito bonito e colorido. O desempenho do jogo é de 60 frames por segundo, o que deixa a jogabilidade suave e gostosa de prosseguir. Não percebi nenhuma queda de frame enquanto jogava, o que aponta para uma excelente otimização do game para o Nintendo Switch por parte da Double Dash Studios, o que é algo excelente. Ainda sobre os aspectos do jogo, a trilha sonora é animada e combina perfeitamente com a ação frenética que o jogo oferece. Como funcionam os controles? Como dito, o jogo se comporta com a tela rolando automaticamente, principalmente na horizontal, mas com alguns momentos rolando na vertical. Você irá controlar o protagonista se movimentando livremente pela tela, e deverá rebater inimigos ou projéteis contra outros inimigos e obstáculos para abrir o seu caminho. Basicamente, você terá duas ações básicas no jogo, rebater com a raquete e utilizar um dash, que funciona como uma esquiva. E a minha única reclamação quanto ao jogo é justamente relacionada ao dash. A corrida do personagem é muito curta, e em alguns momentos, principalmente em um dos bosses que funciona como um jogo de Pong, em referência ao jogo Pong, você vai ter dificuldade de percorrer toda a tela e ou desviar de alguns obstáculos. Isso me atrapalhou muito nesse momento, não por eu estar sendo atingido, mas pela velocidade em que a bolinha era arremessada. Eu simplesmente não dava conta de chegar até ela, e isso me dificultou bastante para vencer. Concluindo, Skyhacket é um jogo que você pode jogar em pequenas doses, perfeito para o modo portátil, mas também aquele jogo que você vai querer pegar para destrinchar todo de uma vez só. O game possui um forte apelo aos fãs do console 16-bits da SEGA, e também tem um forte apelo nostálgico. Com uma excelente otimização e uma pegada perfeita para o console portátil, Skyhacket é um título obrigatório para quem tem um Nintendo Switch. Divertido e inteligente, o Game Carioca está disponível na eShop Brasil por R$ 28,99 e o preço mais que se justifica com o conteúdo oferecido. Se você procura um jogo divertido para jogar partidas rápidas, esse título é para você.